fala galera do canal beleza pessoal só tudo bem com vocês pessoal espero que sim é trazer mais um videozinho para vocês aí mas um videozinho aqui no meu carro tô aqui na casa do meu pai tá limpando o carrinho dele ali ó tô no carrinho dele eu tô dando talento aqui no meu tô pintando no teto do meu ó como vocês podem ver aí e é tão gostoso pintar com esse com essa essa pistolinha de pintura elétrica aqui já tá quase pintado antes de gravar para vocês e que tinta que eu tô usando pessoal tô usando uma tinta de tecido uma tinta de tecido é é preta ou pena chupi acho que é 500 ml paguei acho que 10 reais e 500 ml vamos depois eu vou mostrar o potinho ali para vocês e eu tinha começado a pintar com pincel vocês dá pra vocês verem no vídeo tinha começado ali ó tem um bom um borrão ali que tá mais forte que eu pintei de preto tá pintando de pincel e agora tô pintando com esse sprayzinho aqui que é tão rápido tão gostoso de pintar que até quase pintei tudo e ficou um pouquinho mais forte ali como é pincel né ele acho que ele é dimensiona é melhor a tinta nem ficou marcada ali mas eu vou tentar dar a segunda de mão que a tinta aqui no coisinha já acabou que é super de boa pintar com isso aqui pessoal então seria melhor tirar o forro tudo mas dá um trabalho aqui também na volta da lanterna tá vendo que o preto ali tá mais forte que eu pintei de pincel então se eu soubesse que eu ia comprar esse aqui eu deixava para mim tá com só com esse aqui né e é tão e seria bom tirar o forro né só que só que dá mó trabalho né e eu não tô com tempo não tenho tempo para tirar né então é é só tirei ali o tirei o quebra-sol que eu já pintei de preto display de tinta spray de latinha mesmo né depois eu vou tentar de preto spray aqueles aqueles negocinho que essa tinta é só de tecido e como ela é base d'água coloquei um prático aqui no no banco para não cair tinta como ela é base d'água d'água se se esbarrar um pouco ali no vidro que nem esbarrou ali respingou um pouco ali só passar um pano um pano um pano úmido tô com um pano úmido aqui sem problema nenhum então não tem necessidade de tirar o forro então vou vou mostrar a tinta ali para vocês já volto o vídeo tem tinta para caramba ainda pessoal ó ó tem metade ainda é que eu virei esse caninho ele ele é só virar como eu tô assim para cima ele vai pegar tinta que ficar ficar na diagonal assim né de como eu tô pintando de de baixo para cima né então eu virei o caninho acho que vai vai pegar melhor tinta ali que não tá tá saindo tinta direito então já volto com o vídeo aí para vocês então deixa eu tentar mostrar aqui para vocês é só pintando aqui com uma mão e segurando celular com a outra então é só dimensão no leque é só escolha o leque que eu quero né tá no leque na 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 horizontal colocar o leque na vertical só rodar aqui ó o biquinho dele ó ó ó vem aqui ó super tranquilo pessoal super tranquilo se eu quiser focar mais eu deixo aqui ó na na diagonal fica mais centralizado ficar uma bolinha de tinta né então vou terminar de pintar aqui ó como eu já pintei aqui né ó ó tá vendo que tá coisado ali ó ó ó ai sujou ali mas não tem problema não que a tinta é base d'água nem seca só passar um paninho eu vou terminar aqui já volto com vocês mostrando o resultado né vou gastar tudo essa tinta beleza pessoal já volto trazendo resultado para vocês pessoal e foi essa tinta aqui que eu comprei ó é 250 ml tá vou ter que pintar rápido que parece que vai chover eu já aproveitei tirei os forros de porta ali da traseiro para pintar que é tecido menos essa parte aqui que eu não vou pintar coloquei mais um pouquinho de tinta coloquei mais um pouquinho de água na tinta vamos ver se dá para pintar esses dois aqui dá mais uma mande mão lá no teto ó 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 Já meu carro tudo breque Olha o breque Deixa secando aqui Depois eu dou mais uma de mão Só vou passar com o pano ali e limpar E olha como é que tá ficando o teto pra vocês Já ficou bem Bem escuro Bem pretão Só vou dar mais uma de mão, beleza? Então quando eu finalizar eu mostro certinho pra vocês Então pessoal, finalizei aqui Aqui tá os dois de porta traseiro Depois eu vou pintar o dianteiro aqui E tá aqui assim O celular tá com o flash ligado Pra vocês verem bem Tá dando um reflexo ali Mas eu gostei bastante do resultado Tá úmido ainda, lógico Tá molhado Mas é quando secar Tampão que já tinha pintado de preto Aqui tá preto também Só vai faltar colocar uma capa preta Interna dele Então ficou o tetinho aí Pintado na pistolinha elétrica Com tinta Tinta têxtil preta Tinta de tecido preta Então deixa o like aí Até o próximo vídeo Depois eu... Quem sabe eu mostro outro vídeo É dele seco, né? Então nós estamos juntos Deixa o like aí Mostrar aqui de trás pra frente Que é melhor E até o próximo vídeo Então pessoal Pra mostrar pra vocês finalizado Coloquei aqui os quebra-sol Pintei de preto, né? De spray mesmo Ali o puxador, né? No meu só tem um desse lado aqui E ficou assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como eu falei pra vocês, ó Acho que dá pra vocês ver aí no vídeo, né? Só ficou essa marcona aqui Como eu tinha começado a pintar de pincel, ó Ficou essa marcona aí Ficou... Não gostei muito dessa marca Pintei ali os... Os negocinhos aqui do puxador Que não tem, né? Tá vendo? Mas depois eu vou comprar o tetinho Pra pintar Eu pintei o forro aqui Já coloquei também, ó Só que não ficou muito preto não Vou comprar o tetinho Tá pequenininha Pra pintar ali também Pra dar uma reforçada aqui Pra pintar esse da frente também Aí eu já dou mais uma mão aqui Pra ver se some essa... Essa manchona preta Mas eu achei que ficou bem top, ó Ó Ficou... Na minha... Na minha opinião Ficou bem top É... Lembrando que eu gastei apenas 10 reais Mostrar aqui de trás O tampão meu aqui Já tinha pintado de preto, né? O tampão aqui Já tinha pintado de preto Ó Na minha opinião Ficou bem da hora Então é isso, pessoal Deixa o like aí Inscreva no canal Acompanhar... Continuar a acompanhar O projeto do carro aí Vem mais coisas aí Tem muito mais coisa Que eu vou fazer nesse carro Então deixa o like aí É... Esse é o projeto Teto Preto, né? Só ficou feia Aquela marcona ali Que eu comecei a pintar no pincel, né? Mas... Mas depois eu não sabia Que ia comprar a maquininha De... O compressorzinho Pistola elétrica, né? Mas é isso aí, pessoal Deixa o like aí E até o próximo vídeo De... Obrigado.